Parixara Temos várias cantigas em Parixara Esse que eu estou falando aqui é da Wapixana Meu pai era Makuxi e minha mãe era Wapixana Então a gente sempre fica entre as duas comunidades Então de certa forma a gente é Makuxana Que eu sempre falo Não existe essa denominação Makuxana Mas eu falo para não ficar nem Makuxi nem Wapixana Parixara 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 Nao Kunaipan Parixara Parixara Nao Kunaipan Pimizu Kipiru Pimizu Kipiru Pimizu Kipiru Pimizu Kipiru Parixara Nao Kunaipan Essa aqui que a gente sempre fala Para festejar Dançar Cantar O dia a dia Admirar o que você faz no dia a dia Aquele clichê de A felicidade está nas coisas simples Eu creio que seja isso que a gente tem repassado A Boa Vista é a cidade mais linda Do mundo boa de se viver Muito aconchegante Além de ser uma cidade maravilhosa E bonita Boa Vista, Roraima É meu lar É minha casa É meu berço Eu nasci aqui Eu me criei aqui Eu passei agora 70 dias viajando Mas já morrendo de saudade disso aqui Que isso aqui é Meus amigos Minha família Tudo aqui Meus filhos O Roraimense tem uma particularidade Quando tu sai daqui pra fora O pessoal fala Como é que é Roraima O Roraimense Ele conhece quase todo o Brasil E o Brasil não conhece Roraima É um povo muito Tem muitos imigrantes De todas as partes do Brasil Então nós temos muita cultura do paraense Nós temos muita cultura nordestina Nós temos uma cultura do sul Do Amazonas Então É uma mistura Roraima é uma mistura Do Brasil O Brasil tá aqui A minha avó era cearense Mas minha mãe nasceu aqui Já o meu pai era paraense Mas o meu avô era paraibano Então tem essa mistura toda Eu tenho dito pra todas as pessoas Que fisicamente eu nasci no Rio de Janeiro Mas eu acho que a minha segunda vida Aqui em Boa Vista, Roraima Então eu nasci há 40 anos Espiritualmente E fisicamente há 63 anos no Rio de Janeiro Meu primo veio para cá Ele se formou na aeronáutica Ele era sargento Veio para cá Para ajudar a montar a base aérea de Boa Vista E me chamou para vir para cá Para acompanhá-lo Entre família e amizade Acabei vindo para cá E cheguei em Boa Vista Em outubro de 84 Eu tomei um susto imenso Eu queria ir embora no dia seguinte Porque quando eu cheguei A cidade inteira estava sem luz Toda E a cidade não tinha asfalto Então as ruas eram Tinha acabado de chover Estavam elameadas Então sem luz As ruas eram elameadas E eu acabei Falando para o meu primo Olha, vamos fazer o seguinte No primeiro voo amanhã eu venho embora Mas aconteceu uma coisa Não, relaxa Fica um pouco calmo E nessa de relaxa Fica um pouco calmo Nós fomos para a casa dele Na casa dele Ele me arranjou um quarto Dorme e a mãe te discute um pouco mais isso O dia amanheceu E eu vi raios de sol Pela janela E eu abri a janela Quando eu abri a janela Tinha uma bola de fogo no horizonte Que a gente chama de sol E uma paisagem belíssima Que nós chamamos aqui de lavrado Lá na região sul e sudeste Centro-oeste A gente chama de cerrado Não pensei bem Ele estava entrando no quarto Eu olhei para ele Eu acho que vou ficar mais um pouquinho aqui Quarenta anos aqui Para mim o que tem de melhor em Boa Vista É sem dúvida a tranquilidade que você tem aqui Tudo é perto, tudo é acessível Rapidinho você chega Eu posso acordar E dez minutos eu voltar no trabalho Me arrumo e dez minutos eu voltar no trabalho Não preciso acordar duas horas antes Como uma cidade grande Então não tem muito trânsito A não ser nos horários de pico Não tem muita violência Então você pode andar tranquilamente com a sua família Inclusive o projeto arquitetônico de Boa Vista Ele foi baseado na cidade de Paris Se você pegar a cidade de Boa Vista Olhar de cima ela é no formato de um leque Se você pegar a cidade de Paris também É naquele mesmo modelo Então toda rua que você pega na periferia Ela te conduz ao centro da cidade Porque ela é no formato de um leque Agora vocês sabem que a cidade é bastante acolhedora Você chega, você parece que a pessoa Começa a conversar com a pessoa Parece que você já conhece ela há bastante tempo O pessoal aqui é muito acolhedor O mais bonito aqui em Boa Vista São as pessoas São pessoas acolhedoras São pessoas que a maioria vieram de fora Mas tem um amor muito grande pela cidade Então você vê A gente defende com acidentes Não é Roraima, é Roraima É o que todo mundo diz Sou professora do curso de gestão territorial indígena E sempre, como eu sou bióloga As minhas disciplinas são sempre relacionadas à questão ambiental Sempre tive vontade de morar na região amazônica E quando apareceu a oportunidade A oportunidade foi a Roraima Então na verdade não é que eu me encantei por Boa Vista Eu me encantei pela Amazônia E aí Roraima estava aí nessa Nessa rota aí do meu encantamento Eu vou fazer há 30 anos aqui em Roraima esse ano Eu fui muito bem acolhida por esse estado Por essa universidade, por essa capital E hoje eu digo que Roraima é minha segunda casa Porque eu me considero maranhense Então eu não vou dizer que eu sou roraimense Eu sou roraimada, né? É muito uma cidade bonita A corredora Por onde você anda, você vê flores É como uma cidade modelo É uma cidade muito cuidada, uma cidade limpa Aqui a maioria das coisas funciona E isso é muito legal de ver Ali o Tepequém era um vulcão, né? Que já está extinto há bastante anos Mas tem uma lenda lá do Tepequém Que dizem que para aquele vulcão Não entrar em erupção Pegaram uma índia virgem e jogaram dentro do vulcão Para ele poder se apagar, né? Tem essa lenda aí E depois o Tepequém se transformou num garimpo De diamantes E agora se transformou num polo turístico No nosso estado Na verdade era uma forma de acalmar o vulcão, né? Então você era uma forma de sacrifício em trocas Então, de certa forma, você dá algo Para receber algo em troca Então seria um escambo mesmo espiritual Com a natureza dessa forma A pessoa que subiu a primeira vez o Tepequém Provavelmente entre 1936 e 1937 Chamavam de Bruston Mas o termo correto é Bruston Que ele era aqui do Suriname Ele veio para o Rio Branco E contrataram ele Para fazer uma subida de pesquisa Para Ouro Ele subiu E quando ele chegou lá Tinha uma samambaia Montanhas de samambaia muito secas, né? Ele não conseguia caminhar Para ele livrar a caminhada Ele colocou fogo nessas samambaias, né? Quem via de longe relacionou com o vulcão Aliás, ele teve que descer muito rapidamente Porque aquele fogo todo Ele não conseguia nem respirar, né? Ele subiu novamente depois Ele e mais dois colegas guianenses Chamados Mani e Teni E aí começaram a fazer a pesquisa do ouro E acharam diamante Daí começou uma outra história de garimpo Tem várias histórias, né? Além de Tepequém Falei esses de Monte Roraima, né? Então tem muitas crenças aqui Tepequém é uma área muito... Hoje em dia, né? Ela é uma área turística, né? Mas antes já abrigou populações indígenas E era também historicamente um porto, né? De saída do estado para outros estados A música significa amor É onde eu encontro tranquilidade É onde eu me realizo, na verdade A música aqui, ela tem um papel muito importante, né? Socialmente Porque, diferente de outros estados Aqui as crianças, elas têm um apoio musical E os estados, por exemplo, se uma criança quer estudar um instrumento Ela tem que pagar, ela tem que procurar um professor particular Aqui não, a prefeitura, ela te dá acesso Muitas crianças, elas têm acesso a esses instrumentos Que são doados pela prefeitura Então elas podem ter esses instrumentos em casa para estudar Também recebem bolsa, auxílio Também condução Então elas têm todo o apoio para estar estudando música Que é diferente de outros estados A banda se chama Cruviana Cruviana, o vento frio da madrugada É um ser, né? Sempre é referenciado nas comunidades E só, olha, cuidado com a Cruviana Então a gente colocou um nome forte Que é justamente para que as pessoas também tenham essa mensagem Que um nome forte, cruviana Que representa os povos indígenas E a banda, ela surgiu em 2013, né? Nós tivemos uma grande parceira chamada professora Isis E até hoje ela está ajudando conosco, né? Precisava de que tivesse um professor Um professor coordenador E eles me convidaram Aí eu falei para eles Olha, eu vou pensar Por quê? Porque eu não sou da área de música Eu sou bióloga, né? Então todo o meu conhecimento de música Ele é um conhecimento mais de gostar de música De gostar de cultura Eu falei, para mim vai ser um desafio Então se vocês acreditam que a gente pode junto Esse desafio, a gente vai Aí eu aceitei E estamos aí, vai completar dez anos A música, assim, por ser uma linguagem universal Nós usamos com esses fins, né? De dizer o que nós somos, o que nós pretendemos E que a gente faz parte dessa sociedade Muita gente não tem essa visão E não tem esse respeito pela nossa cultura Então, diante disso, nós sempre estamos escrevendo luta Escrevendo sobre a nossa beleza também Que a gente tem aqui no estado de Roraima E a gente tem também feito alguns trabalhos Dentro das comunidades, né? Como oficinas Promovendo sempre essa questão do diálogo E também dessas trocas de saberes Então, a gente tem essa proposta De estar encaminhando essas nossas demandas As nossas satisfações Como eu falei, as nossas belezas E as letras, elas falam disso E nos apresentam um pouco do que nós somos aqui Primeiro que estamos na região amazônica Estamos em Roraima Um dos estados que tem uma população indígena expressiva Podemos dizer que é um dos estados que tem a maior população indígena Então, reconhecer e valorizar esse povo, a sua arte Isso é que me motiva para estar até hoje aqui Nós somos indígenas Somos felizes por serem indígenas Sofremos sim Mas a gente também luta E temos conquistas É tão satisfatório quando a gente vê as comunidades cantando, tocando Um dia desse a gente Recebeu um vídeo das crianças cantando a nossa música Isso é muito emocionante para nós, né? E o nosso propósito é esse É alcançar as pessoas Seja pela música Seja pela nossa história E que venham mais pessoas fazerem parte Para mim, ser indígena É ter a nossa cultura, né? Ter a própria cultura Os nossos costumes mesmo Tradicionais Já vem das nossas raízes E a gente só vai passando de geração em geração E de certa forma a gente Mantém ainda viva essas tradições, né? Seja na comida, seja na vestimenta Mesmo que a gente adentre a uma sociedade Que a gente fala caraiuá, né? Branca Então... Mas a gente nunca perde os nossos traços Seja físicos ou seja culturais A gente crê muito na espiritualidade, né? No nosso ancestralismo Acreditamos em Makunaima, Niquê, Siquirã No qual reside até hoje no Monte Roraima, né? Então nós acreditamos muito nessas espiritualidades da natureza Que elas nos fortalecem dia a dia E esse contato com a natureza faz com que a gente De certa forma se neutralize, se reenergize, né? O meu orgulho é de poder ser... Ter essa cultura, ter essa ancestralidade, né? Ter essa espiritualidade Eu acho que de ter um olhar diferente, mais humano A humanidade hoje está muito doente Então assim, ser indígena hoje pra mim É esse orgulho de ter uma acessibilidade maior Porque quando você vê muitas dificuldades Você tem mais facilidade de colocar no lugar do outro E tentar entender e tentar sanar os problemas Esse é o meu orgulho O Roraima é isso É essa terra maravilhosa pra se viver Boa Vista é uma cidade maravilhosa pra se viver Então aqui é meu local espiritual Aqui eu montei minha família É meu local de par de espírito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.